Eu não tenho a lua por ela, para poder encontrar Ela eu sei que não esquece, diz que ela foi o meu pai Como só pela noite escondeu, eu procuro o teu moraio E me roubou o coração, já estou sem saber mais o que fazer Estou sem controlar, mas o que pensar Ela não se acredita, já está em sedução Morena gostosa, pura ventação Ai oé no roça, roça, ai oé no esprega, esprega Ai oé por causa dela, ai oé perco a cabeça Ai oé no roça, roça, ai oé no esprega, esprega Ai oé por causa dela, ai oé perco a cabeça Ai oé no roça, roça, esprega, esprega Ai oé por causa dela, oé perco a cabeça Ai oé no roça, roça, esprega, esprega, esprega Tchau, tchau.